Tropa, atenção! Tropa, sentindo! Em continência, a memória do soldado William Mendes, apresentado, arma! Com viaturas estacionadas e sinais luminosos acesos na Praça Central de Francisco Beltrão, policiais militares em continência, tradicional saudação militar, que é uma das maneiras de manifestar respeito e apreço aos seus superiores, ou mesmo a um colega, como foi o caso de ontem, onde os militares realizaram uma homenagem à memória de William Mendes, de 36 anos, que atuava, quando de sua morte, lotado na unidade do município de Veré. O policial estava em Cascavel nesta quinta-feira para tratamento de câncer, quando sofreu mal súbito em via pública e, mesmo recebendo atendimento médico, ainda no local, não resistiu. Era um excelente policial militar, sempre pronto, disposto, um policial muito aguerrido. Nós tínhamos como uma pessoa que gozava de uma saúde boa, mas, infelizmente, de um tempo para cá, começou a apresentar alguns sinais na saúde dele, e foi fazer os exames, constatou que tinha um câncer, infelizmente, hoje, não resistiu, acabou falecendo. Soldado William será velado em céu azul, no Paraná, local onde residem seus familiares.